E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra As Sete Chaves da Oração da Serenidade Uma leitura que nos leva a reflexão profunda sobre o seu significado e que nos traz ensinamentos sobre aceitar as coisas que não podemos modificar O nosso convidado será o seu autor, Roberto Maier Até lá, nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento Esperamos você!